Agora é a hora, hein? Tenho minhas 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 em um carro de roqueiro. Os 7 mortos visionários devem correr. Um corte de voo depois e eu estou no Stabilizer. Espero que vocês estejam prontos para os convidados, Juliana. Acho que eu tenho isso. Harriet, no Carles Bay, no dia de dia. Sabotage Frank's fireworks while I'm there. Then off to the complex to take care of Igor's experiment. In the afternoon, I pay the lovebirds a visit at their nest. Then crash the party and pay my respects to Igor, Wengie, and Alexis. Finally, the Raketo plant takes me to Juliana. Time to break this fucking loop. Salve, salve, galera. Beleza? Bad aqui, mais uma vez. Trazendo mais um vídeo de Deathloop pra gente aí, ó. Pra vocês. E desta vez a gente vai quebrar o ciclo e já sabemos passo a passo como fazer isso. O plano vai ser esse daqui, ó. A gente já fez todas as... Já fez todas as... As soluções aqui de cada visionários, tá? Então, cada visionário tem a sua quest aqui. Caso você nunca jogou o game, é assim que se joga o game. O game, ele é baseado em um ciclo. Você é preso nesse ciclo temporal. E o plano é você... A cada ciclo você descobrir algo sobre as pessoas. Sobre as pessoas chaves, que são os visionários, tá? Então, aí você vai estudando elas ao passar do dia. E aí você junta as peças. Que no meu caso aqui, a gente juntou as nossas peças próprias. Tá? Spoiler aí. Se você não quiser spoiler. Pula esse vídeo, tá bom? Vai pro tempo que eu vou estar marcando aqui pra vocês, tá bom? Vai tá marcadinho aí. Ou você pausa. Vou deixar um gatinho bonitinho aqui. E aí você deixa multado. Enquanto talvez vai até melhor você pular mesmo. Porque vai ter coisas aqui na tela também. Escritos. Se você conseguir não ler, beleza? Fica por aí. Se você quiser pular, pula. Se quiser multar, espera o gatinho sair do vídeo pra você desmutar, beleza? Então, o começo é... Basicamente, a gente vai atrás da Harriet. A Harriet vai tá fazendo uma seita lá. Vai matar um carinha. A gente pode salvar ele. E aí... Enquanto isso, a gente vai sabotar a máquina do Frank, tá bom? Sabotando a máquina do Frank, basicamente ele vai morrer quando ele ativar essa máquina. Que ele mesmo em pessoa vai ir lá. Ele é um rapper. O Frank é um rapper. E ele, no momento, vai estar na sua casa até ir lá de noite e ativar a máquina de focos e artifícios pra festa do Alexis, tá bom? Depois, a gente vai atrás do Charlie com a Fia. Os dois têm um relacionamento. E eles vão no lugar escondido. Enquanto isso, a gente também consegue sabotar a máquina do Egor. O Egor tem uma máquina que fica invisível nesse mesmo mapa em que os dois estão tendo um caso. O que não é bem o caso. O que não é bem o caso. A gente, quando vai ver os dois ali se amando, eles não se amam muito bem, não. Eles, basicamente... O Charlie, ele repartiu o cérebro dele no meio e colocou numa máquina. Que eu acho que é mais a Fia que fez isso. E a Fia, basicamente, manipula e... Como é que fala? Causa... Causa tortura psicológica em cima do Charlie, tá? Então, o Charlie nada mais é que um ratinho pra ele. E mais, ela cria essa imagem de bom relacionamento com ele. E isso vai... A gente consegue fazer isso, tá bom? Enquanto isso, a Wendy, ela tá atrás de algo que o Alex sabe. E o Alexis, ele não queria compartilhar pra ela. O que a gente teve que fazer? A gente teve que ir lá no... Cadê? Cadê o mapa aqui? A gente teve que ir lá no mapa da Wendy, que ela fica aqui. Descobrir os interesses dela. Pra depois descobrir que a própria Fia, que reparticionou o cérebro do Charlie na máquina 8-bit, 2-bit, né? Que reparticionou a máquina do Charlie em 2-bit. Colocou os neurônios dele lá. Uma parte... Tanto... Ah, uma outra parte lá que ele não tem. É simpatia, né? Ele tirou a simpatia da parte dele. Deixou numa máquina. E essa máquina, basicamente, ela é atemporal, tá? Ela consegue manter todos os dados que ela foi coletando a partir de todos os loops. Então, tipo, ela sabe sobre todos os coaches. Só que ele não fala porque não tem a permissão pro coach. O coach meio que tem uma conversa com essa máquina. E fala pra ela, ó, você agora tem o direito de permanecer inteiro, né? Você não vai se bloqueando e criando barreiras. Então, ele dá um acesso ao administrador pra própria máquina. E dá também pro coach, tá? E aí, essa máquina, ela sabe sobre coisas... Ela consegue acessar dados. E o Alexis tem um áudio dentro de um... Que tá no cofre do mesmo mapa do 2-bit na biblioteca de Opidam. Esse é o Opidam aqui, ó. De Opidam. Dentro da biblioteca de Opidam. Tá lá o robozinho do Alexis com o áudio. E a gente consegue levar esse áudio pro 2-bit, tá? Que é o 2-bit. E aí, a gente reconfigura todo esse áudio. E reproduz o áudio pra Wendy. Que era basicamente que o Alexis tem informações que a Wendy quer. Mas os dois ficam brigando. E a Wendy acaba não tendo interesse de ir na festa do Alexis. O Alexis também convida o Egor pra festa. Basicamente, Geralt tá convidado pra essa festa. Alguns vai, alguns não. Dependem dos motivos. E você precisa, dentro desse loop, descobrir quais motivos que cada um deixa de ir na festa. No caso do Egor, a gente precisa botar a máquina. Que é o único motivo dele não ir pra festa. Porque a máquina dá certo. Então a gente vai lá. Sabota a máquina. A máquina não funciona. Ele vai pra festa. E a Wendy nada mais é que vai pelo interesse da informação. Que o Alexis fala que tem. Ele realmente tem. Mas ele não quer passar. E ele não vai passar. A gente simplesmente tá enganando a Wendy. E o Alexis basicamente é o dono da festa. Ele é o DJ. Ele controla o som da parada. E aí, ele convida Geral. E a gente só tá usando ele como maciota pra matar. Ao mesmo tempo que a festa do Alexis estiver rolando. O Frank vai tá lá na maquininha dele. De focos de artifício. Fazendo a alegria da galera. Pra mostrar os shows e as brilhanças dos seus focos. Dos seus rojões aí, né. E na hora que ele ativar, dentro da festa. Enquanto a gente tá matando os três. Ele vai morrer. Então é assim que vai funcionar o nosso loop. Funcionando o loop. A gente descobre que o foguete precisa de sete chaves. Essas sete chaves são os setes visionários. Então a gente vai matar os sete visionários. Depois vai ir pro foguetezinho. E encontrar a Juliana. Que o jogo fala que é a filha dele. Certo? Mas tem a Lia também. E eu tenho a sensação que a Juliana é a esposa do Colt. Mas teve frases que eles mesmos se discutem. Que ela fala assim. Então, se você soubesse que eu não era sua filha. Você ia tentar quebrar o ciclo ainda, né. Então, a gente não sabe exatamente o motivo fundamental desse ciclo. Por que a Juliana tá protegendo o ciclo. Se é pra manter o pai dela viva. Ou manter ela mesmo viva, né. A gente só sabe que tudo isso daí ocorreu através do acidente do foguete. E aí, basicamente, a gente vai atrás. Quebrar esse loop. E provavelmente as verdades vão estar sendo reveladas. Beleza? Então... Então...